Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu log e esconde o coração E eu tô emocionado, louco no teu rebolando, por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Sapada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Sapada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu log e esconde o coração Oh filho, eu tô emocionado, louco no teu rebolando, por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Sapada, marrenta, deixa eu te amar Ah, tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Sapada, patada, marrenta, deixa eu te amar Ah, tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro vendo tu sentar Sapada, marrenta, deixa eu te amar